As chuvas que atingem a Bahia desde novembro já provocaram a morte de 10 pessoas, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Mais de 21 mil moradores estão desabrigados ou desalojados. Outras 220 mil pessoas foram afetadas. O governador Rui Costa anunciou uma linha de crédito de R$ 150 mil para os comerciantes afetados pela chuva e uma tarifa social para as contas de água das casas e lojas situadas nas ruas atingidas. A Caixa Econômica Federal anunciou medidas de apoio aos municípios atingidos pelas enchentes. Entre elas estão a liberação do saque e calamidade do FGTS para cidades em situação de emergência ou calamidade e a pausa de até 90 dias nos contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro e o governador Rui Costa sobrevoaram em voos diferentes parte da região atingida pela chuva.